Música Não se ilude com sorriso, não marca vacilação Ele é suficiente pra te levar pro caixão Tá larido, sai da reta, não atravessa meu caminho Meu fuzil MK, estraçalha seu sorriso Nosso bonde é chapa quente, fechadão na zona leste Glock 12, mini use e AK-47 Os homens saem de cena, porque olha quem chegou O Gá, o da leste, o danado é o terror Se é pra brincar com arma, é nossa especialidade Tem G3, tem ponto 30, dinamite pros covarde Se tu vir é combater, ae parceiro, olha só De AR, baby, tubarão, na minha mão tu vira pó Sou formado, não me cresço na cena, nós desenrola Soldado sem coração, da faculdade criminosa Treinamento é pesado, os ramelão sai de perto Não tem força nacional, é pior do que o exército Nosso estilo é pesado, não paga vacilação Entramos na sua mente, estremeceu seu coração Ativamos seu pensamento e seu subconsciente Pra sempre tu vai lembrar o poder dessa corrente Invejoso, desce o olho pra poder nos atrasar Pode vir, tá palmeado, tô pronto pra te furar Mas se atrasar meu lado, vai ser mais que fuzilado Esquartejado, mutilado e depois carbonizado O lema é um só, paz, justiça e liberdade Então vem bater de frente, pra ver se eu sou de verdade Esse é o cotidiano, essa visão é com firmeza Atravessou nosso caminho, é caixão e vela preta Não sou poeta, nem estrela, nem grande compositor Mas se paga de safado, vai provar o meu terror Nosso estilo é pesado, não paga vacilação Entramos na sua mente, estremeceu seu coração Você que anda certo, eu vou mandar o meu recado Faz a tua, eu faço a minha, cada um vai pro seu lado Tem muito verme fraco, dizendo que é meu amigo Só por quem anda nos kits, tá pensando que é bandido Tem marra de bandidão, porque tem várias tatuagens na hora O bicho pega, ele se mostra o covarde Sem chicar ideia, mas tô fechado com a família Manda um salve lá pra Penha, Vila Cispir, Cangaíba Jardim, Dambi, São Miguel, Vila, Ré, Vila, Progresso Que só tem aliado e corre pelo cérebro Guarulhos, Vila do Sapo, Mauca, Baixa, Climação Coab, um Coab, dois Vila, Formosa e o Carrão São Mateus e Sapobemba, Jardim, Santo André, Mauá Vila, Prudente, Heliópolis E Jardim, Maringá Tiradentes, Itaquera, Patriaca E Alvin, Vila, Matiu, Jari, Canduva, Suzano, Itaim Hermelino, Matarazzo, Amarconi, Ipô, Aguarani Aê, Carvalho, Jardim, Veroni, Itacoa Nosso estilo é pesado, não paga vacilação Entramos na sua mente, estremeceu seu coração Caralho, é nóis de soma, parceiro Cê nem tá ligado Aê, Carvalho, Jaétim. Aê, Carvalho, Jardim Massachusetts Obrigado.